Todas as pessoas possuem características que as definem, umas mais, outras menos, da mais simples a mais detalhada, de um sorriso a cor dos olhos, e muitas vezes aquela que menos notamos é a que nos define. Você é assim, uma garota que tem a mais simples e a mais detalhada, que me traz paz, transmite amor e transborda sorrisos. O meu diário, o mais completo diário, a quem eu conto tudo sem medo e compartilho os melhores momentos. Parabéns, Camila! O que você está sentindo agora? A garota não está a mil. Não? Ai, ainda tem origem. Camila, e aí, como você está? Estou muito nervosa. Ai, eu estou campeosa. Nossa, eu estou tremendo. Nossa, eu estou aqui. Nossa, eu estou aqui. É, tá mas tu? Pacini antigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Gente, curti demais Olha aqui, olha o pai Vamos lá, vamos lá Desde o dia que você nasceu foi o momento mais importante na nossa vida E a gente espera que você curta muito e que você seja muito feliz E aí E aí E aí E aí Eu não vou morrer! Parabéns Camilo, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Tomara que você tenha aproveitado bem o seu dia, entendeu? Porque você merece. Queria estar navegando, parabéns pra você, nessa data, querida. Tom, 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 Tom Eu tava aqui no baile estudando aquele som Tom, 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 Tom De logo uma novinha destino até o chão Eu tava aqui no baile estudando aquele som Tchau 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 Tchau